Aí amigos e amigas, estamos aqui na cidade de... Ah, já começou? Não era pra gravar não? Ah, mas estamos gravando. Estamos aqui com a Ieda na Sorveteria Bom Jardim. Ô Ieda, quantos anos? Trinta e cinco. Trinta e cinco anos fazendo sorvete caseiro, é? Caseiro. Quem vem a Rio Verde e não toma sorvete da Bom Jardim, não veio a Rio Verde. E eu fiquei sabendo que o sorvete aqui é gelado, é verdade? Gelado. E é feito com leite branco de vaca preta. Olha aqui, ela vai montar um... Não é especial, normal, né? Vamos lá. Escuta, eu fiquei sabendo que tem tal do sorvete sujo. Que história é esse sorvete sujo? É de terra, de sujeira. É, quem que inventou essa? Olha lá aí. Ah é? Como que é o sorvete sujo? É o que vem acompanhado? Vai lá, explica aí, coloca aí. Vem acompanhado. Esse é o quê? Sujeirinha. O que é esse aí de sujeira? Olha aqui. Chocolate. Hã? Chocolate. Chocolate, ó. Tem gente que já começou o babá, só de assistir o filme. Chocolate. Já vou pôr numa taça, né? É. Não, daqui a pouco a gente pega no balde, no balde. Você só tá no sujo, o sorvete sujo. Olha aí, e esse é o quê? Esse é o quê? Esse é o quê? Torta alemã. Torta alemã. Fala em alemão essa torta. Torta. E esse cor de rosa aí, pra combinar? Sensação. Sensação. Por que será que eu gosto de rosa, né, Edu? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, o que mais? Também não sei. Aí tem mais um com sujeirinha. O que que é isso aí? Trocante. Trocante. Meio. É hoje que meu regime já era. Mais um só. Mais um trocante. Mais um com sujeirinha. O que que é isso aqui? Passas ao rumo. Passas ao rumo. Vou ficar bêbado hoje. Vou ficar bêbado, tanto tomar isso. Olha aí, ó. Passas ao rumo. Essa é a tacinha simples, né? Agora ela vai lá pro acabamento. Vamos ver o que que ela vai aprontar. Caseiro. Máquina caseira. Eu acredito que é... Tenho certeza. Melhor sorvete de Rio Verde, Mato Grosso do Sul. E um dos melhores que eu conheço. Uma sujeirinha. Oi? Por mais uma sujeirinha. Vai colocar uma sujeirinha. O que que é isso aí? Doce de leite. Doce de leite. Cobertura. Quando você fala em cobertura, sabe o que eu lembro? Edredom. Com esse frio. Hoje tá ontem. Cobertura até difícil, né? É, tá difícil. Olha aqui. O que mais? Olha como que tá ficando. Eu sei que tem gente que tá assistindo o vídeo e já tá babando. Não tem inveja, não. Vem pra Rio Verde. Vem pra Rio Verde, Mato Grosso. O que que é isso? Nozes. Nozes. Noz e nozes. Mais uma sujeirinha. Sujeirinha é chocolate branco? Não, tá caindo. Tá caindo. Não tem importância. Mais um coloridinho desse. Um coloridinho. Tem gente só olhando, né? Não vale não. Tá rindo lá atrás. Tá dando água na boca. Tá dando água na boca. O que é que negócio lá de morder? O que que é aqui lá? O que é esse canudo lá? O que que é? Ah, o canudinho. Ah, se não tiver canudinho não é sorvete. Eeda. Esse vídeo vai pro Brasil inteiro. Olha, se eu souber que você veio pra Rio Verde de Mato Grosso. Não veio aqui na Ieda tomar o sorvete. Na sorveteria Bom Jardim. Eu vou ficar bravo. Tá tudo. É só isso? Só, né? Só, né? Não cabe mais. Ah, não cabe mais. Outra vez eu vou fazer no... No prato. No prato. Ah, mas tá faltando... Com o que que eu vou pegar? Cadê a colher? Não, essa aí não vale. Tem que ser aquela... Olha o detalhe. Olha... Não. Ajeita lá. Não apareceu a cor. Olha aqui. Olha aí. Ieda. Quantos anos a gente se conhece, né? Toda vez estamos aqui. O atendimento é de amigos. Fantástico. Rio Verde e Mato Grosso. Escute. Fale a verdade. Mas fala só pra mim. Que cidade maravilhosa, né? Cidade hospitaleira. Muito. Muito bom. Venha pra Rio Verde. Paraíso. É um paraíso, né? Eu sempre digo que é o portal do Pantanal. Obrigado, Ieda. Obrigada. Agora eu vou pro sofrimento. Ah, peraí. Segura. Vai virando e eu vou tomar. Não. Só vai virando pra aparecer eu. Vai virar, vai virar, virar. Porque agora eu vou tomar. Vai, vira aí. Vira o celular pra mim. Não, vira o quanto... Ah, vai vergar. Vai. Tá filmando eu? Tá. Tá filmando eu. Então lá vou eu. Tá aparecendo? Tá. Não sei por quê. Tá a colherinha cor de rosa lá. Cheio de sujeira. Que coisa linda. Obrigado. Obrigado. Ah, tô. Você não quer não, né? Ah, então tá bom.